Senhor, incline-se a ouvir o meu clamor Necessitado sou, venha me socorrer Guarda minha alma, pois sou fiel a Ti Salva o Teu servo, Tu és meu Deus Ensina-me, Senhor, o Teu caminho Faz-me andar, Jesus, em Tua verdade Louvar-te em meu Deus Enquanto eu viver Une meu coração ao Teu coração Ensina-me, Senhor, o Teu caminho Faz-me andar, Jesus, em Tua verdade Louvar-te em meu Deus Enquanto eu viver Une meu coração ao Teu coração Senhor, incline-se a ouvir o meu clamor Necessitado sou, venha me socorrer Guarda minha alma, pois sou fiel a Ti Salva o Teu servo, Tu és meu Deus Ensina-me, Senhor, o Teu caminho Ensina-me, Senhor, o Teu caminho Faz-me andar, Jesus, em Tua verdade Louvar-te em meu Deus Louvar-te em meu Deus Louvar-te em meu Deus Enquanto eu viver Une meu coração ao Teu coração Ensina-me, Senhor, o Teu coração Ensina-me, Senhor, o Teu caminho Ensina-me, Senhor, o Teu caminho O Teu caminho Faz-me andar, Jesus, em Tua verdade Louvar-te em meu Deus Louvar-te em meu Deus Une meu coração ao Teu coração Une meu coração ao Teu coração Louvar-te em meu Deus 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 Amém. 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 Amém.